E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer enroladinho de presunto e mussarela, empanado, fritinho, crocante, suculento, que é uma maravilha. A criançada ama, é um lanche da tarde maravilhoso. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal e se inscreve-se, ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando o crescimento desse canal. Curtir todos os nossos vídeos, que aí você vai estar ajudando mais ainda o nosso crescimento, deixando uma mensagem maravilhosa, deixando uma sugestão de receita, Dizendo de onde você está vendo os nossos vídeos, a gente mandar um abraço para você e também nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos ingredientes dessa maravilhosa receita, enroladinho de presunto e mussarela. 200 gramas de mussarela fatiada, 200 gramas de presunto fatiado, 3 ovos, 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de farinha epanco, óleo para fritura, 1 colher de sopa de chimichurri, 1 colher de sopa de páprica defumada e sal a gosto. Então pessoal, como nós temos uma receita fácil, prática de fazer, poucos ingredientes, aqui nós já temos separado a farinha de trigo, os ovos batidos e a farinha panko. Aqui nós temos a mussarela, o presunto, o óleo para fritura, um chimichurri, uma páprica defumada e o sal. O que nós vamos fazer agora? Temperar a nossa farinha de trigo e a nossa farinha panko. Então para isso, nós vamos colocar sal na farinha. O porquê nós vamos temperar as farinhas? Para que quando formos degustar essa receita, a gente não sinta só o sabor da farinha na boca e sim dos temperos. Então, por isso temperar a farinha. Então vamos temperar também com sal a farinha panko. Temperando as duas farinhas, podemos colocar um pouquinho nos ovos batidos. Vamos agora colocar o chimichurri, tanto na farinha de trigo, tanto na farinha panko. Vamos colocar também a nossa páprica defumada. Vamos colocar na farinha de trigo e na farinha panko. E agora nós vamos misturar esses ingredientes. Ok? E quando terminarmos de misturar, a gente volta. Então vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos começar a preparar a nossa receita. Então vamos pegar uma fatia de presunto. Vamos abri-la. Olha aqui pessoal, é simples. Vamos abrir a nossa fatia de presunto. Vamos abrir uma fatia de mussarela. E agora vamos enrolar os dois ingredientes. Fazendo um enroladinho mesmo. Agora o que nós vamos fazer? Passar o ovo. E deixamos escorrer um pouquinho. Passamos na farinha de trigo. Vamos passar bem na farinha de trigo. Ó. Nas pontas. Ok? Vamos passar novamente nos ovos. Agora passamos na farinha de trigo novamente. Ó. Vai criando as camadas do empanamento. Ok? Ó. Dessa forma. Aí passamos por última vez nos ovos. E agora na farinha pão. Ó. E aqui nós vamos empanando o nosso enroladinho. Ó. Fica bastante. Empanadinho. Ó. Vai dar uma crocância maravilhosa. E aqui o resultado do nosso empanamento. Ok? Agora nós vamos fazer isso com todos eles. E voltamos. Vamos reservando. E vamos fazer esse processo com todos eles. Vamos lá. Então pessoal. Os nossos rolinhos estão empanados. Observem. Que maravilha. Nós estamos utilizando 200 gramas de mussarela e 200 gramas de presunto. Que totalizou 7 rolinhos de presunto e mussarela. Agora já vamos colocar o nosso óleo na frigideira para fritarmos essa receita maravilhosa. Então vamos lá. Então pessoal. Frigideira ao fogo. Vamos colocar o nosso rolinho de presunto. Ó. Que maravilha. Vamos colocar dois. É a conta de deixá-los dourando. E está pronta a nossa receita. Então vamos deixar dourar. E voltamos. Então pessoal. Observem. Nossos rolinhos já estão dourando. Então já podemos retirá-los. E deixar escorrendo. Da mesma forma. Ó. Escorrendo na nossa peneira. Não estou deixando no papel toalha. Para transferir oxigênio. Para ele não ficar abafado. Vamos colocar mais dois. Ó. Dourando. A gente já retira. Vamos lá. Então pessoal. Ó. Último rolinho. Observem. Todos fritos. Ó. Vamos. Vamos. Agora. A gente volta montando o nosso prato. Ok. Então vamos lá. Então pessoal. Receita finalizada. Prato preparado. Agora. Vamos. Partir. Um rolinho. Com as mãos mesmo. Ó. Olha a crocância pessoal. Olha a suculência do nosso recheio. Olha pessoal. Que maravilha. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos. Olha o queijo pessoal. Ó. 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 Que maravilha. Agora. Enrolamos esse queijo. E vamos degustar a nossa receita. Ó. Mais um pedaço. Ó. Hum. Que maravilha. Que bom apetite. Então pessoal. O que acharam da nossa receita. Esse empanado de presunto e mussarela. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Uma crocância. Uma suculência. Aquele queijo derretendo. Uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Um lanche da tarde. Um. Um lanchinho maravilhoso. Mas antes de terminarmos a nossa receita. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Ative o sininho de notificação. Para receber as próximas receitas. Curta os nossos vídeos. Compartilhe. Assim você estará ajudando. Ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem gratificante aqui para a gente. Uma sugestão de receita. Que eu vou ter o prazer de reproduzi-la aqui para você. E não deixe de falar de onde você está vendo os nossos vídeos. Para a gente dar um tchauzinho aqui para vocês. E também nos siga no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.